ontem eu comprei uma folha de papel e geralmente eles vendem em um pacote de 96 folhas e eu comprei uma folha de papel eu tive a sorte que eu encontrei um cara que tava na rua fazendo caricaturas e vendendo para pessoas só que o problema é que as pessoas não estavam aceitando tipo porque ele não exagerou no ponto certo no ponto que a pessoa queria o cara queria exagerar na orelha mas a pessoa queria exagerar no nariz e a pessoa que tava ao lado também queria fazer uma caricatura só que acabou perdendo a chance porque viu que a outra pessoa enfim aquele negócio de comprovação social que todo mundo conhece mas enfim voltando eu tava com a minha folha de papel muito feliz de repente começou a chover o cara com os desenhos dele molhou mas eram desenhos que eram para ser vendidos e no fim molhou e começou a ficar desajeitado assim e o cara deixou os desenhos ali e eu fiquei vendo aqueles desenhos molhados que foram desprezados pelas pessoas que queriam pagar pelo desenho peguei pá colei na parede a água da chuva fez molhar no poste e ficou ali e eu fiquei segurando esperando a chuva passar fiquei 15 minutos aí eu mudava de braço e tal parou de chover ver o sol aí a galera que tava saindo do shopping lá viu eu segurando aquilo ali achou que eu tinha desenhado eu falei não quem desenhou foi um carinha que já foi embora talvez amanhã ele volte mas ele não vai reconhecer o desenho porque o desenho tá todo desformizado talvez ele reconheça as cores talvez se os lápis de cores dele forem tipo toy story que ganha vida e enxergar eles vão dizer nossa fui eu que fiz isso tipo como se o lápis engravidasse e fizesse é uma sociedade de desenhos sociedade dos desenhos embaçados do robin batman versão william shakespeare ser um desenho ou não ser eis animação